Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Boa quinta-feira! E gente, cara, faz muita falta um joguinho do Atlético no meio da semana, se bem que foi uma semana movimentada, uma semana com o David aí se aproximando, tem todo o imbróglio envolvendo Metaliste, Vitória, tem dia muito, muito, muito importante pro assunto Agustin Canóbio, reunião lá com o Penharol pra saber se o Penharol vai conseguir segurar ele até o meio do ano, ou se ele já vai poder vir de imediato com o Atlético pagando uma graninha, mas já teremos um reforço nessa primeira fase de Libertadores, um reforço muito importante, e como o assunto é mercado da bola, eu vou fazer um desafio pra vocês, é uma brincadeira muito legal, assim, acho divertida, que é o famoso Resta 1, eu vou citar todos os reforços do Atlético envolvendo a aspirante e principal, e vou definir qual é o melhor reforço que o Atlético conseguiu até agora, e vou incluir o Canóbio na lista, não tava na lista não, mas eu vou incluir o David e o Canóbio na lista, não são jogadores anunciados, mas são jogadores que estão se aproximando cada vez mais de vestir vermelho e preto. Antes disso, vou pedir pra você deixar o like, vou pedir pra você se inscrever no canal, vou pedir pra você virar membro do canal, que ajuda muito, muito, muito demais nossa produção de conteúdo. Você sabe quantos jogadores o Atlético contratou pra essa temporada envolvendo a aspirante e o elenco principal? Se eu não tiver esquecido de ninguém, ó, vamos lá, Dani Bolt, Matheus Felipe, Pablo Siles, Brian Garcia, Matheus Fernandes, Hugo Moura, Vitor Bueno, Marlos, Marcelo Cirino, Thomas Coelho, Daniel Cruz, Davi Araújo, Pablo, Jonathan, estamos falando de 14 nomes, aí vem Davi, Canóbio, que bate 16 nomes. Então, foi uma janela que realmente o Atlético buscou qualidade, quando a gente fala de Marlos, quando a gente fala de Cirino, de Coelho, de Pablo, ou até mesmo de jogadores mais jovens. A chegada do Matheus Felipe foi uma chegada muito válida, uma chegada muito importante pra esse contexto do Atlético como um todo, que é sempre estar revelando, sempre estar fazendo a roda girar. E também chegaram jogadores que vão dar volume, né, não só qualidade, mas também numerosidade. O Vitor Bueno chega pra ser titular absoluto? Não, Matheus Fernandes chega pra ser titular absoluto? Não, mas são peças que naturalmente a gente vai querer contar ao longo da temporada, caso tenha algum desfalque, caso tenha alguma necessidade específica, sabe? Então, já que eu passei a lista pra vocês, vamos fazer o resto a um, vamos tirando peça por peça e explicando porque esse cara não é o melhor reforço da temporada. Primeiro que eu vou tirar é o Jonathan, né, o cara que foi responsável por uma verdadeira revolução no clube, mas apresentou um futebol bem aquém do que se imaginava. Um pouquinho acima do peso, aparentemente, né, a gente não tem a medida ideal do Jonathan, mas um pouquinho acima do peso mostrou uma certa, um certo desleixo na hora de finalizar, na hora de marcar gols ali naquele jogo, que foi contra a União, se eu não me engano, que a gente acaba tomando empate. Então, acho que o Jonathan não tem nem muito por que explicar. Já tem torcedor chamando de Bagri, não acho que Bagri seja o caso, mas tchau pro Jonathan que é o primeiro que sai da minha lista. Outro que vai sair da minha lista rápido vai ser o Dani Bolt, porque a gente viu muito pouco do Dani Bolt, viu muito, muito, muito pouco do Dani Bolt e é um jogador também que a gente não conhece muito da carreira. Jogou pouco pelo Fluminense, enfim, é um jogador que chega numa posição crítica, que é a lateral direita, então o Dani Bolt pra mim sair. Então, a gente tem 14 nomes, saíram primeiro o Dani Bolt e saiu primeiro o Jonathan. É tipo BBB isso aqui, irmão, vai saindo um por um. Agora, vamos pensar aqui, cara, quem é o próximo a tirar? Porque agora a lista fica numa qualidade do cacete. Ah, vou continuar tirando os garotos dos aspirantes, cara. Acho que o próximo a sair é o Daniel Cruz. Acho que o Daniel, por exemplo, tem mais potencial que o Davi, mas acho que o Davi entregou mais que o Daniel até agora. Acho o Paranaense do Daniel um pouco decepcionante, até pelo tempo que ele teve na temporada passada, de se adaptar ao clube, se adaptar aos companheiros, imaginava mais do Daniel Cruz. Mas acho que ainda pode render bastante e acho que o grupo principal pode utilizar. Naturalmente pode ser utilizado ali num Brasileirão de aspirantes, mas acho que o Daniel Cruz ainda pode dar uma resposta muito interessante. E logo em sequência saiu o Davi Araújo também, que é um jogador que deu uma resposta até melhor que o esperado. Um jogador que conseguiu marcar alguns golzinhos e bem ali num jogo ou em outro, mas tecnicamente acho que é um jogador um pouquinho aquém. Tem alguma qualidade? Tem alguma qualidade. Se precisar ali numa emergência, pode ir pra um banco de reservas? Pode ir pra um banco de reservas. Mas como um todo, assim, eu acho o Davi bem aquém das peças que a gente tem no nosso elenco. Sobraram Matheus Chilipe, Pablo Siles, Brian Garcia, Matheus Hernandes, Hugo Moura, Vitor Bueno, Marlos, Marcelo Cirino, Thomas Coelho, Pablo Davi, ou David, vindo do Vitória e o Canóbio, provavelmente vindo da equipe do Penharol. O próximo a sair vai ser um jogador que também me decepciona. Um jogador que vem acertado desde a temporada passada, Pablo Siles. Não acho que faz um bom campeonato paranaense. Muito disperso, protege mal a área, não constrói tão bem quanto a gente imaginava que ele poderia construir. Vejo um jogo e uma campanha também bem aquém do Siles. Era pra ser o cara mais de marcação pra deixar um Juninho trabalhar mais com a bola, um Pierre trabalhar mais com a bola, mas cede muitos espaços, né? Então, não dá o ritmo que a gente imaginava. motivos pra eliminação do Pablo Siles aqui do nosso Resta 1. Só sobrou um jogador do time de aspirantes, que é o Matheus Felipe. Mas eu gostei muito da vinda do Matheus Felipe. Acho que o Matheus Felipe é um zagueiraço, bom fisicamente, sabe? Sair jogando. Tem sua relevância como um todo. Então, na frente do Matheus Felipe, eu vou tirar um cara que veio pro elenco principal, um cara que ajuda, ajuda. Mas já tem uma idade mais elevada, é um cara que vem de lesão e é um cara que tá aí pra se provar. Passou um tempo muito inconstante no futebol da China e veio pro Brasil se machucou, enfim. Marcelo Cirino, né? Acho que o Marcelo Cirino é desses caras mais pesados, apesar de ser ídolo, apesar de ser um cara muito importante, é um dos que gera mais dúvida. Então, tirar o Cirino aqui da lista. Sobraram Matheus Felipe, Ibrahim Garcia, Matheus Fernandes, Hugo Moura, Vitor Bueno, Marlos, Thomas, Cueide, o Pablo, David e Canobio. Cara, difícil agora, hein? Ficou num nível bem alto. Eu vou tirar o Matheus Felipe. Agora chegou a vez do Matheus Felipe, zagueiro, mas a gente já tem muito zagueiro. Acho que o Matheus vai demorar a ter uma oportunidade nesse elenco principal, apesar de reforçar. Gostei muito da contratação do Matheus Felipe. E logo depois, eu vou tirar um cara que veio por empréstimo. Eu acho que vai ser, em vários momentos titular ao longo da temporada, mas acho que é um cara que, por seus concorrentes estarem rendendo e rendendo muito bem, deveria ser repensado assim, por exemplo, uma compra, que é o Matheus Fernandes. O Hugo Moura começou jogando muita bola, o Eric tá jogando muita bola. Então, o Matheus Fernandes, que é de uma característica muito própria, muito única dentro do elenco, é muito importante também, vai ser muito importante também. Mas eu não acho que entre nesse top 5, sabe? E logo em sequência, eu tiro o Pablo. Pablo, por qualidade, assim. Acho que os outros jogadores são melhores que ele nas respectivas posições. Pablo, que vem de temporadas de muito questionamento por parte lá da torcida do São Paulo. Eu sei que o contexto no São Paulo é péssimo, é terrível, mas vejo outros jogadores à frente do Pablo. Ai, cara, próximo sair, Brian Garcia. Pela gente não ter vindo, muito dele ainda, é um jogador que naturalmente vai desempenhar seu futebol, é um investimento a longo prazo, achei muito interessante o investimento, acho muito certeiro o Atlético apostar nesse mercado sul-americano. É um jogador que faz o lado do campo, atua como volante, ajuda na saída de bola, tem uma versatilidade muito legal, achei um baita investimento do Atlético. A frente de outros. O próximo a sair é o Vitor Bueno. Eu acho que o Vitor Bueno tem mais chance de render que o Pablo, tá? Eu tô achando que o Vitor Bueno vai ser a surpresa da temporada. Mostrar o futebol que ele mostrou no Santos, finalização de fora da área, capacidade de um contra um habilidoso, entende bem o jogo, é um cara inteligente assim no jogo, mas acho que em comparação aos outros, o Vitor Bueno sai. E sobraram, ó, Hugo Moura, Marlos, Thomas Quaid, o David e Canobi. Lembrando aqui, quais foram os últimos a sair? Brian Garcia, é Vitor Bueno e Brian Garcia. Se a gente for contar com os jogadores só, os que estão certos, meu top 5 é Brian Garcia, Vitor Bueno, que a gente já explicou, o Hugo Moura, que eu acho que foi uma aquisição interessantíssima até pela proteção, por ser um jogador que muda esquema sozinho e tudo mais. Optei também pelo protagonismo absurdo do Marlos, mesmo com todas as questões físicas, mas é um cara que traz muito para o jogo do Atlético, traz experiência, traz capacidade de decisão, traz finalização de média e longa distância, trabalha na entrelinha, um jogador muito versátil. E o Thomas Quaid, que é, acho que esse aí, pô, foi um reforçaço, batida de média e longa distância, participa muito do jogo, tem boa recomposição, ator no corredor interno, ator no corredor externo. E esse seria meu top 5. Thomas Quaid, segundo, Marlos, primeiro, Hugo Moura, terceiro, Vitor Bueno, quarto, Blanc Garcia em quinto. Mas se o David e o Canobi chegarem, meu top 5 fica um pouquinho diferente. Fica David em quinto, Hugo Moura em quarto, Coelho em terceiro, Marlos em primeiro, Canobi em segundo. Acho que esse seria o meu top 5. David, velocidade, ataque na área, capacidade de fazer gols. É um jogador muito, muito, muito interessante. Leitura boa de jogo, uma revelação do futebol brasileiro, que eu acho que se amadurecer um pouquinho o jogo dele, ganhar mais um pouquinho de inteligência e melhorar fisicamente, vai virar um monstro e o Canobi não precisa nem falar. Acho que é o mais completo dessa lista. A gente já vem elogiando muito o Canobi. Finalização de média e longa distância, trabalha bem por dentro, trabalha bem por fora, muito forte fisicamente. Cara, jogadoraço, assim, pra mim, seria... Só perde pro Marlos, assim, ou nem sei se perde pro Marlos, mas é muito equipar ali, né? Marlos, Thomas Quaid e o Canobi, todos são muito, 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 muito bons jogadores. Valeu, rapaziada? Então é isso, essa é a minha lista, quero saber a lista de vocês, deixa aqui embaixo. Top 5 de vocês, quais foram os melhores reforços do Atlético da temporada até agora. Tô muito curioso, de verdade, tá? É nóis, tamo junto. Valeu, daqui a pouco tem vídeo de novo.